Música Ação! Tiro, você sabia que aqui na Havan você encontra várias peças jeans para completar o seu look E são super versáteis Eu vi, rapaz, é super incrível Corta! Não fala mais nada, Gustavo Aproveita o corte que ela disse aí, deixa eu ir no banheiro Eu preciso cortar o rabo do macaco Eu comi torresmo ontem, eu estou me vazando Eu posso ir? Pode, vai rapidinho Eu vou cagar, garoto Isso não me importa O pix tá na conta É assim que o papai gosta Margarim faz o pix abestado E aí galera, acho que finalizou aqui, tá? Deu tudo certo Vamos guardar as coisas O pessoal da loja tá querendo fechar Eu acho que o tiro já foi até pro administrativo, tá? A gente pode seguir pra lá E aí finalizou aqui, tá pessoal? Obrigado, tá? Ai, graças a Deus Parto normal Ui, que alívio Gustavo! Na hora que eu tava desabastecendo ali no banheiro Eu tive uma ideia de Tik Tok, ó cara Gustavo 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 Ah, rieco, cadê o Gustavo? Gustavo Gustavo! Onde é tu? Gustavo! 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 Gustavo Gustavo! 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 Gustavo Oxi, 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 oxi Eu tenho impressão que eu já passei por aqui Roló gigante da peste, né? Gustavo 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 Calma da peste Cadê tu? Esqueceu de mim! Amém